Olha Rogério, BR-116, Caxias do Sul, olha, olha, olha só, olha só Olha só, esses caras são tudo louco, cara E cadê ele a Polícia Rodoviária Federal? Serra, BR-116, Galópolis Ó, quer ver? Pista dupla aqui, eles podam tudo, eles não estão nem aí Ó, cuida Rogério, olha, olha só, olha, cadê ele a Polícia Rodoviária Federal que eu denuncio isso e eles não vêm E eles estão fazendo racha, olha, estão tudo correndo E aí E aí E aí